Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Conserta Estou trazendo mais um vídeo para ajudar vocês aí, amigos, aos seus problemas aí na sua residência Eu quero mostrar para vocês agora como desentupir um vaso sanitário Solta a vinheta que já vem o vídeo Mostrando para vocês aqui, não tem nem como mais dar descarga que o vaso já está totalmente cheio de água Se eu apertar novamente aqui, com certeza ele vai transbordar O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um papel filme que se usa na cozinha E vou começar a executar aqui o serviço para desentupir esse vaso sanitário Vou começar aqui, passando o filme Para vedar a saída de ar desse vaso aqui Para que eu consiga desentupir ele Vou passar de fora a fora aqui Estou passando o papel filme nele todo aqui Passar por trás Eu preciso vedar toda a saída aqui Possível saída de ar Olha aí Fazer uma vedação completa aqui Fazer uma vedação aqui E vou tentar aqui Desentupir ele Vamos ver o que vai acontecer Eu estou vendo que ele não pegou muito bem aqui a vedação Pode ser que ele escape alguma coisa por aqui Mas vamos tentar fazer o serviço Na primeira ele não foi Mas também não deu vazamento aqui Mostrando aqui para vocês amigos Vocês tem que deixar ele bem vedado com o papel filme aqui Para que não escape nem um pouquinho de ar Vocês podem ver que ficou até alguns resíduos de mercadoria aqui Mas ela já foi desentupida Agora eu vou soltar aqui o papel filme E vou dar uma descarga para vocês verem Vocês podem ver amigos Como ele estava e já como ele ficou Vou dar uma descarga aqui para vocês verem Ó, vai deixar desentupir o vaso sanitário Fica uma dica para vocês aí Que tem que vedar bem Para que ele crie uma pressão E com essa pressão Que ele vai desentupir o vaso sanitário E sim você precisar sujar as mãos aí Amigo, espero que esse vídeo possa ajudar vocês Se inscreva no meu canal Obrigado E até o próximo vídeo